Há poucos dias a mídia está publicando que o senhor pretende colocar seu nome à disposição do PPS para, se aprovado for na convenção, disputar a prefeitura de Porto Velho. O que leva o senhor, depois de anos de empresariado, de iniciativa privada, vir agora buscar a vida pública? Como é que o senhor acha que o senhor pode contribuir com Porto Velho? Ô Paulo, a verdade é o seguinte, acho que todo mundo aqui sabe, há seis anos atrás eu fui convidado pelo então governador Cassol para ser vice na reeleição dele. Na eleição do Roberto Sobrinho, há oito anos atrás, eu fui convidado pelo Cassol para ser o candidato a prefeito no lugar do Évorto Leone. Na época eu não podia, não podia, porque a empresa precisava de mim, mas sempre percebendo que o pessoal deixando a desejar em termos de gerenciamento da coisa pública. Porque no meu entendimento, administrar uma cidade como Porto Velho é como você administrar uma grande empresa com algumas variantes, pelo caso que a vida pública é diferente. Você na área privada, se um funcionário, você pega e faz alguma coisa errada, você manda ele embora na vida pública, você tem que fazer inquérito administrativo. Muito bem. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, e esses dias aí... O que o senhor traz da iniciativa privada, que o senhor pode levar para o campo do público, que pode fazer a diferença em Porto Velho? O que Porto Velho precisa hoje? Gerenciamento. Gerenciamento, Paulo. Eu vou levar para a vida pública, se eu chegar lá, é gerenciamento. É cobrar das pessoas responsáveis pelos setores, para fazer as coisas que precisam ser feitas, cobrar a iniciativa e as medidas corretas. Eu só acredito em trabalho, muito trabalho. E é isso que eu espero, se eu vier a ser candidato e consequentemente eleito, fazer isso para o bem de Porto Velho, que foi uma cidade que me deu tudo o que eu nem esperava, talvez merecer tudo o que eu consegui aqui. Estou aqui há 40 anos, já vim aqui, eu era um pequenininho comerciante do Paraná, comprei um negócio em Cacoal, na época uma churrascaria, que está até aqui atrás da foto ali, né? Isso aí já depende de mim. Se eu for eleito, eu mudo em Porto Velho. Como eu mudei o comércio de Porto Velho. É isso. Porque fazer tudo igual, tudo igual, é muito fácil. Temos que mudar. Estamos aqui em projeto de construção, projeto do que eu vou fazer como prefeito, porque eu ainda nem sei se eu vou ser candidato, porque eu ainda estou ainda pré-candidatura. Eu sou pré-candidato, isso eu sou. A não ser se eu vou ser homologado, né? Isso depende da convenção e tal, 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 tal. Se eu for eleito, caso eu seja candidato, e eu for eleito, eu vou arrumar os meios de arrumar pronto-socorro, mexer na saúde do município. Quem sabe o que nós conseguimos fazer aqui em Porto Velho um hospital municipal, para a gente não ficar dependendo de tudo, só de governo, só de governo, só de governo. mudar a saúde, também a saúde de Porto Velho. Não é só da saúde, não. Nós vamos mudar a educação. Porque veja só a saúde. É muito fácil falar assim, ah, mas a culpa é do governo do Estado, do governo federal. Você passa ali no Calabim, vai não sei o que, vai não sei o que, há cheio de esgoto no céu aberto. É porcaria, fezes, tudo. Quem é essa pessoa que pode falar em saúde com esgoto? Nós não estamos nem na Índia, que aqui tem um prédio de luxo e do lado tem uma cascata de esgotos. Então, veja só, o que é que adianta nós estarmos varrendo, varrendo a rua Mamoré? Sai da rua Mamoré, 50 metros, é uma calamidade, varrendo a rua? Paulo, gerenciamento. Eu passei numa casa esses dias, de shows, 10 horas da manhã, estavam varrendo. Anota o que eu estou dizendo, se eu fosse prefeito, e se eu for um dia, vai ter os shows. Hoje, mais ainda, que eu vou incentivar, mas às 6 horas da manhã, tem que estar tudo limpo. Tem de mochão, começa a limpar, ué. Você já viu aqui, na frente da minha casa? Vá lá, vê se você vê alguma sujeira. Eu fiz 200 homens para varrer a rua e não mandar tampar o buraco. Eu já vi aqui, Paulo, gente passando em volta da fossa de sujeira, varrendo e deixando a lama ali. Me desculpe, os meus amigos são responsáveis por isso. Eu gosto de todos em Porto Velho, me dou o bem com todos. Não tenho inimigo nenhum, nem na política, nem na área nenhuma. Mas, gerenciamento é uma coisa que se adquire. Porque, Paulo, tem coisas que não se conquista. Isso aí vem, é o dom que a gente tem. E se eu não tivesse dom para ser empresário, para ser administrador, todo mundo ia para a escola e ia ser administrador e empresário. Tá, Paulo? É isso.